Um forte abraço pra chão, tamo seu sonho e grava M.S. de Lourenço na voz Tô passando nessa rua, não fica mais choradinha Tô passando nessa rua, não fica mais choradinha Você, sua amiguinha, quer subir na minha botinha Você, sua amiguinha, quer subir na minha botinha Sou M.S. Lourenço, que passa pra mim É que agora eu tô na moda comigo pra motorizar Acho que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando nessa rua, não fica mais choradinha Tô passando nessa rua, não fica mais choradinha Você, sua amiguinha, quer subir na minha botinha Você, sua amiguinha, quer subir na minha botinha